Olá pessoal, passando aqui para convidar vocês para o nosso novo webinar. O novo webinar, você não pode perder, é sobre estratégias para o EB2 National Interest Waiver de acordo com o Visa Bulletin. Então a gente vai saber tudo o que a gente deve fazer para planejar bem a sua vida em relação ao EB2NW de acordo com o Visa Bulletin. O webinar vai ser na próxima semana, quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 4 da tarde no horário da Califórnia, 7 da noite no horário da Flórida, da Causa Leste dos Estados Unidos e vai ser às 9 da noite no horário do Brasil, tá? Fiquem ligados!